Olá, o nosso Viva Bem está começando e nós vamos cuidar da cura dos níveis físico, emocional e mental com as terapias integrativas. É, exatamente. Mas como essas terapias podem ajudar na busca do nosso equilíbrio energético? Será que eu devo buscar ajuda nos florais alquímicos, na astrologia, na acupuntura ou quem sabe no reiki? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o terapeuta natural e complementar, a Mauri Palma. Ele é formado pela Escola de Medicina Chinesa, Neijin, e também pela Escola de Alquimia, Joela Aleixo, Alma e Equilíbrio. Mas antes de começar a nossa conversa aqui, nós vamos conhecer a história da Filomena Rodrigues da Silveira, de 54 anos, com os florais alquímicos. Vamos lá? Eu tenho um problema chamado fibromialgia, que ainda não existe a cura pela medicina, pela medicina ortodoxa. Então, eu resolvi que eu não vou ficar sofrendo, não vou ficar sofrendo com essas dores terríveis e que eu vou me curar. Então, eu decidi que eu ia buscar onde eu achasse que pudesse haver uma luz no fundo do túnel. Aí, eu conheci os florais alquímicos. Eu já vinha mais ou menos na procura da alquimia e eu resolvi me tratar com eles. Bom, quando eu comecei o tratamento, o terapeuta, a Mauri, disse, falou para mim, pode haver grandes mudanças na tua vida. Pode haver uma grande mudança na tua vida e começar uma cura de dentro para fora, daquelas coisas que estão lá, muito bloqueadas, que às vezes nem mesmo a própria pessoa tem conhecimento de por que está ali. Aí, eu comecei a fazer o tratamento faz dois meses e aí, de repente, as coisas começaram a mudar de uma hora para a outra. As dores, digamos que estão em 80% estabilizadas em relação ao 100% que existia. E tudo à minha volta começou a mudar. Eu mudei de endereço, mudei de casa, os filhos foram cada um para um lugar. Então, a minha vida está vendo uma mudança no geral, assim, para melhor, assim. Uma coisa, assim, que é quase surreal, assim. Eu espero ser uma pessoa que tenha saúde, que eu tenho uma qualidade, que eu estou buscando uma qualidade de vida boa. E eu acho que as pessoas têm que buscar o melhor para si, tentar ser feliz. Tentar ser feliz. E com dor ninguém é feliz. Ninguém consegue ser feliz. A minha profissão é uma profissão muito estressante. Um agente penitenciário vivo sob tensão. Então, eu busco essa calma, essa transformação toda desse tratamento em florais. É exatamente isso que as pessoas buscam, não é, Mauri? Prazer em te ter no programa. É, o prazer é muito. Isso é muito bom para a gente, não é? Essa questão de ter prazer no que faz e ter tranquilidade de alma. Posso falar assim, não é? Pode ser assim mesmo. Isso que a gente busca. Isso, ela falou em florais alquímicos. Então, a primeira pergunta, o que são os florais alquímicos? Por que a pessoa muda a sua vida? É que são florais diferenciados, tá? São, nós conhecemos, as pessoas conhecem o floral de barra e são florais que têm uma forma de ser feito. Os florais alquímicos, eles têm uma outra forma. São várias linhas de florais dentro dos florais alquímicos. Nós dizemos florais alquímicos porque eles são feitos baseados na alquimia. Então, eles são diagnosticados baseados na alquimia. Então, tu recebe um paciente com uma característica, no caso, a filomena. Ela tem fibromialgia. Isso. Então, quando a gente vai olhar, a gente não vai olhar exatamente o sintoma. A gente vai olhar que ela tem um, que nós chamamos lá, tá? De tártaro de terra. Então, nós vamos tratar o elemento terra dela que tem desequilíbrio no corpo. Por isso o sintoma do que se chama fibromialgia. Isso. Ah, ok. E não são só esses os sintomas. Então, isso pode trazer outros sintomas na parte comportamental também. Então, a gente sabe que, assim como os outros florais, claro, eles são feitos especificamente para aquela pessoa. Mas esse ainda trabalha ligado ao que ela está sentindo, ao que ela vem se queixando. Isso. Ela vai entrar numa característica física e numa característica comportamental. Então, as pessoas mudam, elas não percebem, mas de acordo com a forma delas de viver, elas vão mudando o seu comportamento, vão desequilibrando a sua própria vida. E isso, naturalmente, traz doenças, traz desequilíbrios, traz depressões. A gente até olha pela Organização Mundial da Saúde, espera que em 2020, depois da parte do coração, a depressão seja a maior doença que mais mate. Então, é assim, se nós não cuidarmos disso, nós vamos ter um problema. Nós estamos num mundo extremamente tensionante. E ela referendou também a sua, a profissão dela. A profissão dela como agente penitenciário é tensionante minuto a minuto. Extremamente desgastante. Então, ela precisa estar em equilíbrio maior ainda. Sim, ela tem que ter reação rápida para qualquer situação, porque é a vida dela que depende disso, depende da vida dela. Claro. Esses florais têm a ver com astrologia? A alquimia tem a ver com astrologia. Ah, ok. Entendeu um pouquinho mais. Então, assim, nós usamos, existem os florais astrológicos dentro dessa linha. Então, como é que nós trabalhamos? Por exemplo, nós vamos trabalhar, antes de falar do astrológico, por exemplo, nós vamos trabalhar, nós chamamos lá de floral alquímico, leva o nome de floral alquímico. Ele vai trabalhar o teu DNA energético. Ah, vai mexer com a minha energia, tá. Vai trabalhar aquilo que tu recebeu do teu pai e da tua mãe. Não só no processo físico, mas também no processo do modelo, modelo de masculino e modelo de feminino. Então, isso vai, nós vamos fazer uma limpeza dessa estrutura e reorganizar. Já, por exemplo, quando nós vamos trabalhar, depois desse trabalho montado, organizado, o que a gente faz? A gente vai trabalhar na essência dessa pessoa, o que ela trouxe para fazer aqui. E aí, nós vamos trabalhar em cima da parte astrológica dela. Ah, por isso que entram os astros, tá. Tá. Então, é o que ela trouxe. A alma dela vai trabalhar, vai ser, vamos ajudar ela a enfrentar os bloqueios da alma, vamos dizer assim. Claro, claro. E aí, claro que tem que ser uma entrevista, posso dizer assim, tu vai fazer realmente esse contato com a pessoa para saber o que vai ser feito. Bom, mas nós vamos, além dos florais alquímicos, também temos outra terapia integrativa, o Reiki. E nós vamos ver agora a história, então, da Maria da Conceição Vidal, de 46 anos de idade, e que vai nos contar algo sobre essa coisa tão importante que a gente está falando aqui. Eu passei por um período, assim, de grande estresse, né, em função de mudança profissional, uma mudança brusca, assim, profissional. E, então, eu tive depressão, eu estava, quando tu, né, tira o chão, assim, te tira aquele chão, tu, que rumo que eu vou seguir, né. Eu já tinha feito algumas vezes o Reiki, mas aí eu retomei novamente, né, com a Mauri, e isso foi em 2012, né. E, para mim, assim, foi uma mudança, assim, positiva, né, no sentido de eu conseguir me estruturar, assim, emocionalmente, né, aliviar bastante o estresse que eu sentia, dificuldade de encontrar uma solução, né, para situações que eu tinha que enfrentar, né, de retomar o mercado de trabalho, enfim. Então, para mim, o Reiki foi muito importante nesse sentido e me trouxe muita força, assim, né, interior, que é algo sutil, né, porque a gente deita ali na maca, fecha os olhos e aquela música, então, tu começa a relaxar, tu começa a, né, a gente fica, assim, um período até sem pensar, né, assim, a mente fica tranquila. E, nisso, essa, essa, isso acaba trazendo esse benefício, né, eu sinto que, para mim, foi muito positivo, tanto que eu consegui, assim, retomar a minha vida profissional, retomar as minhas coisas, também eu passei por um estresse grande, doença na família, sabe, então, isso tudo, o Reiki me ajudou muito a enfrentar essas situações. Olha, Maria da Conceição, então, e nós mostramos aí muito bem a técnica, posso chamar assim? Sim. Do Reiki, a gente sabe que é imposição de mãos, mas tem muito mais do que isso, né? Sim, o Reiki, na verdade, é, Reiki tem a ver com os símbolos, então, os símbolos são direcionados antes de começar o atendimento, então, quando os movimentos que se faz com as mãos são, para fixar a imagem, vamos dizer assim, uma imagem e um som. Então, esses símbolos são os potencializadores de cada situação, então, da parte física, da parte emocional, da parte mental, existe um símbolo que não tem exatamente uma energia direcionada, ele é um portal, vamos dizer assim, ele abre a porta do tempo e do espaço. Então, não adianta, às vezes, eu tratar uma pessoa com uma doença que ela está tendo aqui, mas a causa dessa doença está lá quando ela tinha quatro anos de idade. Então, se eu não for lá abrir aquela porta, eu não resolvo aqui. E o Reiki oportuniza isso? O Reiki, justamente esse símbolo de abertura. Abre essa porta. Abre a porta do tempo. Então, você consegue ir no foco, na origem do problema. E a pessoa tem que estar relaxada, como a gente viu que a Maria da Conceição ficava ali, praticamente assim, que ela diz assim, a gente consegue não pensar, ou seja, limpar a mente através de todo aquele contexto de som, ela completamente relaxada e entra em conexão com a energia do terapeuta. Posso dizer isso? Também. O terapeuta é um meio do caminho, vamos dizer assim. Ah, ok. A função dele. Então, a gente vai captar a energia que se chama de rei, a energia universal. E o que é a energia pessoal, que a gente chama de energia vital. Ok, a energia da pessoa com a energia cósmica, posso dizer assim, a energia universal. Então, a gente capta essa energia e direciona para aquela pessoa, porque o que acontece com o rei, o que acontece, a pessoa chega com desequilíbrio. Qualquer doença, qualquer, seja ela física ou emocional, ela parte de um desequilíbrio da pessoa. Ela se estabeleceu ali, porque ali estava em desequilíbrio. Isso. Então, assim, qual é a função do rei? Que o rei que através da imposição de mãos, ela faz uma condução de energia que vai desbloquear os caminhos do corpo energéticos. E esse caminho tem efeito direto na parte física. E essa energia tem calor. Porque eu já ouvi relatos de pessoas que fizeram rei que você sentia realmente a mão do terapeuta. Não toca, fica com uma certa distância, em princípio. Às vezes toca, às vezes não, né? Não, pode tocar. Pode tocar, né? Mas mesmo não tocando, a pessoa relata que tinha calor no corpo. Sim. Essa energia que passa pelas mãos, ela esquenta. Certo. Então, as pessoas sentem o calor e a maior parte dos pacientes, quando está fazendo, dormem. Ah, ok. Relaxa tanto que entra no estado exatamente de entrega. Nós voltamos logo em seguida, nós vamos ao pequeno intervalo. E a gente tem uma malinha aqui também, que a gente vai falar sobre ela, né? Ele vai explicar o que ela veio fazer no programa. Porque agora ela está quietinha, esperando ser chamada. Já voltamos.